O Leão é rei. Mais de 20 mil adeptos do Sporting encheram o Municipal de Leiria. Logo aos 5 minutos, André Cruz fez vibrar as bancadas repletas de verde e branco com o livre, a bater na barra da baliza de Batista. O Sporting entrava a todo lugar, se equipa de alveolado. Tentava resolver a partida logo nos primeiros minutos. Logo a seguir, em vez de Pedro Barbosa, com o remate fora da área. Permitir a defesa do guarda-redes da União de Leiria. Aqui o cruzamento de César Pratos. A cabeçada de Ednilson sai muito ao lado. Estava dado o tónico para o golo do Sporting, que surgiu aos 23 minutos. André Cruz, na marcação de um livre. Inaugurar o marcador. O Sporting a vantagem no estádio. Doutor Magalhães Pessoa, a festa verde e branca nas bancadas. Segundo golo de André Cruz no campeonato. O cartel que também já tinha marcado de um livre e frente ao futebol do Porto. Respondeu Dinda. Através da marcação de um livre, o remate a sair com perigo. Ao lado da baliza de Peter Schmeichel. A equipa de Manuel José crescia. Manuel Doá, já dentro da área, atira cruzado. O golo a sair para fora. Neste lance, Bilro quase surpreende Schmeichel. Guarda-reiros dinamarquês apanhado em contra pé. Depois com uma palmada, atirar a bola para lá da linha final. Grande jogada do ataque do Sporting. Concluída com o remate de Duchar. A bola a sair ao lado da baliza de Batista. Os livres de Dinda levaram sempre muito perigo à baliza de Schmeichel. O guarda-redes dinamarquês com muitas dificuldades para deter o remate do brasileiro da União da Iria. O zero ao intervalo, vantagem do Sporting. Na segunda parte, tudo mudou. Manuel José fez entrar Zezinho para o lugar de Marçal. E o primeiro sinal de perigo esteve nos pés de Dinda. Uma boa defesa de Schmeichel para Kanto. Aqui Edmilson tentou o Kanto direto. Afastou a defensiva da União da Iria. E neste lance, Derlei devia ter visto o cartão vermelho. O árbitro, Jacinto Paixão, no enfiamento da jogada. Podemos ver no movimento lento que o brasileiro da União da Iria entra às pernas de Aldo Boucher. Jacinto Paixão, nada assinalou. Livre de César Pratos. Uma excelente defesa de Batista. Foi a última grande ocasião para o Sporting. E a União da Iria crescia. Derlei atira para uma boa defesa de Schmeichel. E o colapso leonino aconteceu ao minuto do final. Bola bombeada para a área, saída em falso de Schmeichel. E depois Paulo Alves, no sítio certo, na hora certa, a empatar a partida. Peter Schmeichel, muito mal, com todas as responsabilidades neste golo da União da Iria. Curiosamente, a mesma baliza onde o guarda-reira dinamarquês sofreu um grande golo de Luís Figo, no Portugal-Dinamarca. Alves, à ponta de lança, atirou para a baliza deserta. Estava feito o resultado.